Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. A homossexualidade na Índia tem sido um tema de debate desde a antiguidade. Os textos hindus fazem relatos a respeito de personalidades e temas homossexuais. Por isso, o hinduísmo sempre reconheceu o terceiro gênero e tem uma forte tradição de retratar tais pessoas de forma positiva. Existem muitas evidências literárias de histórias que indicam a homossexualidade, que ela sempre esteve presente no subcontinente indiano. E por toda a história, os homossexuais não eram considerados como anormais, imorais ou inferiores. O Rig Veda, um dos quatro textos canônicos do hinduísmo, afirma que o não natural também é natural. Com isso, alguns estudiosos creem que o texto reconhece as dimensões homossexuais da vida humana. Há múltiplos personagens no Mahabharata que mudam de gênero, tais como Shikandi, que nasce mulher, mas torna-se homem. Arjuna, que assume temporariamente a identidade de travesti para ensinar dança e música para as donzelas do palácio. E assim por diante. Existem escrituras tais como Narada Smith e o Sushruta Sanhita, que declaram que a homossexualidade é uma condição inerente àquele indivíduo. No Narada Smith, por exemplo, chega a relacionar diversos tipos de gostos homossexuais. O Kama Sutra, que é um texto sânscrito sobre o comportamento sexual, usa o termo Prityaya Trakviti, ou terceira natureza. Isso é uma descrição para definir homens, lésbicas, transgêneros, bissexuais e outras determinações. E descreve também a prática deles em grandes detalhes. Existem muitos templos, tais como Kanjurahu, Konark, no qual encontramos estátuas que retratam a homossexualidade. A Índia passou pelo período islâmico e ali havia alguma desaprovação. Mas ninguém era tratado com ostracismo. Podemos dizer que a homofobia social moderna foi introduzida na Índia pelos colonizadores europeus. Os portugueses, por meio da Inquisição de Goa, instituíram no país o homossexualismo como crime capital de sodomia. Os ingleses, com adeptos de valores vitorianos, enraizados em ideais cristãos de pecado, consideravam os indianos pervertidos, sexuais, hedonistas, que careciam de restrições. Então foi criado várias leis para civilizar o indiano. Existe uma classe chamada Hijras, que são transexuais, ou seja, um terceiro gênero. Existe até algumas classes de Hijras que tem mestres e passam até por cerimônia de iniciação e cirurgia dos órgãos genitais. Eles costumam até adorar uma padroeira chamada Bahutjara Mata, que é uma deusa hindu de comportamento transgênero. Inclusive tem a seguinte história, que um homem tentou estuprá-la. Então ela os amaldiçoou com hipotência. Então os homens que foram amaldiçoados suplicaram por perdão para ter aquela maldição removida. Ela pegou uma pena e brandou somente se ele concordar e perambular pelos bosques, agindo como se fosse uma mulher. O templo principal dessa deusa fica localizado em Gunjarat, que é um local de peregrinação para os Hijras. Outro patrono dos Hijras é uma forma emafrodita do Sr. Shiva, chamada Ardana Harishara. E até tem histórias sobre essa comunidade. Em algumas versões do Ramayna, diz que quando Rama deixa Ayodhya para o exílio de 14 anos, seus súditos o seguem na floresta, devido a grande devoção que eles tinham. Então Rama reúne-os, dizendo que todos os homens e mulheres deveriam retornar a Ayodhya. Passado esse longo tempo, quando Rama volta do exílio, ele encontra os Hijras, que não eram nem homens nem mulheres. E eles estavam no mesmo lugar que Rama tinha feito o sermão de despedida. Rama, impressionado com a devoção, oferece aos Hijras o dom de conceber bênçãos durante ocasiões auspiciosas, como nascimento e casamento. E é nessas ocasiões que os Hijras cantam, dançam e dão bênçãos. Numa outra história do Mahabharata, conta que antes da guerra de Kurukshetra, o guerreiro chamado Aravam, filho de Arjuna, oferece seu sangue a deusa Kali, para garantir a vitória dos Pandavas. E Kali concorda em conceder esse poder. Na noite anterior à batalha, Aravam, expressa seu desejo de casar-se antes da luta. Mas nenhuma mulher está disposta a casar com um homem prestes a morrer. Então Krishna, transforma-se em uma mulher, e casa-se com ele. No dia seguinte, ele morre, e aquela forma feminina, Mohini, lamenta muito a sua morte. E no sul da Índia, existe a tradição que alegam que Aravam é progenitor dos Hijras, que são chamados também de Aravanes. E no sul da Índia, existe a tradição que alegam que Aravam é progenitor dos Hijras, que são chamados também de Aravam. E no sul da Índia, existe a tradição que alegam que Aravam é progenitor dos Hijras, que são chamados também de Aravam.